O Mangala Eventos apresenta Show da Mulher, alusivo ao Dia da Mulher Angolana com Margarete do Rosário e Anete Cantalma, ao vivo Dia 8 de Março, a partir das 14h, com Rodízio e Bar Aberto Animação com os DJs residentes Desfile de trajes africanos e outros atrativos Ingressos já disponíveis no local do evento Contactos 923-323802 ou 929-617350 Estamos na entrada principal do Nova Vida Show da Mulher, com Margarete do Rosário e Anete, ao vivo Realização e produção, Mangala Eventos O espaço que faltava